Música Hey beauties, sejam bem-vindas a mais um vídeo Hoje é um vídeo muito especial É daqueles vídeos que vocês gostam mais Como é óbvio Que é um vídeo de um mini sorteio Que eu tive a ideia de fazer para vocês Desta vez não é para comemorar nada A coisa que eu mais posso aproximar É mesmo que estamos a chegar quase aos 2 mil subscritores Aqui no canal, muito obrigada Mas apeteceu-me maravos E tenho andado há algum tempo A juntar algumas coisinhas Que a maioria de vocês gosta imenso Que é produtos de unhas Por isso eu também não utilizo Como vocês sabem eu tenho unhas de gel Então fui comprando algumas coisas Algumas novidades também para vocês conhecerem E decidi oferecer Uma flisarda Ou um flisarda, depende de quem for sorteado Através do random Mas eu vou começar então A mostrar as coisinhas Então, primeiro da SB Nails Houve um evento que eu fui à SB Nails Eu cheguei a valer um posto no blog Se vocês não seguem o blog Para este sorteio vão ter que seguir Mas deem uma olhadela Espero que vocês gostem Não é tão atualizado como aqui o canal Mas faço tudo com imenso carinho E então, eu nesse evento Fiz algumas Comprei aquelas rifas, não é? E saíram algumas coisas de unhas Porque a SB Nails, a maioria é disso Então, eu recebi estas fitas adesivas Como eu sei que Muitos de vocês fazem unhas de gel E mesmo para quem não faz Isto pode ser sempre muito útil Então, vou-vos oferecer Esta fita adesiva Para quem faz unhas É capaz de perceber mais para que isto serve Mas eu decidi Até porque a maioria de vocês mesmo faz unhas de gel Portanto, pode ser-vos útil Ganhei também A Nail Art Pen Que vocês podem fazer Diretamente A Nail Art Com esta caneta E eu achei que seria super giro Aliás, até para mim eu gostava Mas Eu decidi oferecer-vos Ela é em preto Salvo eu Assim Sim, é em preto Está fechadinha Como vocês podem conferir Portanto Para vocês que gostam de Nail Art Eu gosto de Nail Art Antes não gostava E agora sou completamente fã Eu sei que neste momento não tenho Mas é por causa do estágio Mas Eu gosto de ver se este E achei que fosse uma coisa Gira para vocês experimentarem Ganhei estes autocolantes Eu ganhei autocolantes para colar nas unhas Entretanto, eu escolhi Os mais fofinhos Que é Em branco Preto E amarelo E tem uma espécie de florzinhas Corações Eu achei super fofinho A maioria de vocês gosta muito destes pormenores Portanto Eu decidi então escolher este para vocês Havia lá mais Mas eu achei este fofinho Então Trouxe Isto foi o que eu ganhei E achei que Aliás Eu só participei na compra das rifas Mesmo para poder-vos oferecer coisas sobre unhas Porque sei que vocês adoram E depois comprei Para vocês Estes dois Vernizes Dois Três Estes três vernizes Da SB9 E eu falei nesse post Portanto eu vou deixar o post Aqui em baixo Na caixa de informação Caso vocês queiram ver Que tem muito mais cores Mas Eu escolhi estas três cores para vocês A tipologia deles Para esta coleção É fazer uma cor para cada cidade E elas Eu tenho várias Mas Eu escolhi Nova York Que é este assim Este glitter Cinzento Muito giro Depois escolhi Berlim Porque é Uma cor lilás Que está muito Em voga E eu acho super bonito E depois escolhi um nude Que é da cidade de Londres Eu tive para escolher também Estive muito tentada A escolher o azul de Lisboa Mas eu achei que aquele azul Não era o azul indicado Para Lisboa Portanto Eu achei que não valia a pena Mas Eu gostei muito destas três cores Se fosse para mim Se eu utilizasse verniz normal Eu compraria sem dúvida alguma Mas Como me lembro de vocês Absolutamente andar-vos um e-mim E oferecer-vos a nova coleção De verniz de DS Benanz E escolhi estes três Espero que gostem das cores Comprei este verniz Comprei este verniz Que tem o efeito craquelê Ou seja Este é preto Sim Vocês ficam Mais ou menos com Eu não vos quero mostrar o preço Mais ou menos com este efeito Assim nas unhas Portanto achei que seria interessante Para vocês Este é da H&M E depois da Kiko Eu comprei este verniz Que é uma cor É a cor do ano Portanto acho que seria mesmo O indicado Este é um verniz magnético Em que vocês podem ficar Com esta nail art Nas unhas Se depois aplicarem este Este imãzinho Eu não vou abrir Porque é para vocês Não é? Mas basta colocarem o verniz Não é? E depois esfregar E fica com este efeito E eu achei que a cor do ano Seria uma boa proposta Ela tem alguns brilhozinhos Alguns shimmer Mas eu acho que é super fofinho E eu usaria Sem dúvida alguma Este é a cor 703 E eu gosto imenso Destes efeitos E deste tipo de verniz Portanto achei que seria Ideal para vocês E pronto meninas São estes os vernizes Os vernizes e os mimings Sobre unhas Que eu decidi trazer para vocês Como vos disse É um mini sorteio Não é muita coisa Mas para quem gosta de unhas Acho que São 5 vernizes Muito giros E que dão Efeitos bastante diferentes Portanto acho que É interessante Vou vos obter Então de várias marcas O que acho que é muito giro Por isso para além Desta cadente Eu estou muito Desejosa de ver Quem ganhar este Este sorteio Que utiliza e que me mande Diga qualquer coisa Sobre este produto Porque parece-me Bastante engraçado E muito prático E depois tenho Então estas 3 Aplicações Que acho que dá sempre jeito Dendo em conta a fita E estes 2 Coisinhos Este de autoculantes E este para o magnético Das unhas Que acho que dá um efeito Super fofinho E super atual E artístico Que é este Da Kiko E pronto meninas É um mini sorteio Mas espero que vocês gostem Entretanto Quando eu enviar Vai outro produto Para vocês Que vocês depois Vão descobrir Quem ganhar Vai descobrir E depois Eu costumo pedir Para tirarem uma foto E aí posso mostrar As outras As outras meninas Que se não ganharem Nesta vez Não há problema Porque mais sorteios Virão E quero-vos agradecer Muito mesmo Por acompanharem O meu canal Ele tem vindo A crescer A nível de visualizações E isso agrada-me imenso Estamos quase a chegar Os 2 mil subscritores E E além disso Eu já nem tenho Feito divulgação de vídeos E tenho tido Imensas visualizações Para mim Já são imensas Dá para encher uma casa E ainda fica pessoas de fora Portanto Para mim é fantástico E queria-vos agradecer Muito esse carinho E espero que vocês Participem neste sorteio Vão ter as regras Cá em baixo Na caixa de informação Mas Eu posso-vos dizer Indicar as 3 principais Que é Seguir aqui O canal Ou seja Subscrever o canal Seguir o blog E Deixar Um comentário Cá em baixo No vídeo A dizer Qual é a vossa Cor de verniz Favorita Mas vão ter mais regras E eu depois vou deixar Tudo explicado Muito bem No blog E cá em baixo Na caixa de informação Portanto Se querem participar Não se esqueçam mesmo De passar cá em baixo Porque eu não quero Que nenhuma de vós Seja Desclassificada Portanto Não se esqueçam mesmo De passar cá em baixo E espero muito Que vocês tenham gostado São alguns miminhos Também São dados com muito amor Portanto Acho que isso É o que importa E Já sabem Deixem um like Se gostaram do vídeo Um grande beijinho E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau